A sessão solene que marca os 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião do texto constitucional. Autoridades dos três poderes participaram da celebração, que contou também com o lançamento de um selo comemorativo dos Correios e um carimbo, além de uma edição especial da Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Carta Maior garantiu a independência entre os poderes e a autonomia para o exercício da justiça no país. A Carta de 1988 dotou este poder de novas estruturas e encargos, garantindo-lhe tanto a independência como a autonomia necessária para o exercício do seu indeclinável ofício jurisdicional, que deve ser realizado com total independência. A Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro daquele ano e é a segunda que mais tempo vigorou no país. Conhecida como Constituição Cidadã, assegurou direitos individuais e coletivos fundamentais e marcou a passagem entre o regime militar e a democracia no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, chefe do Ministério Público Federal, também presente à cerimônia, destacou o caráter cidadão da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 instituiu o governo de leis. Não é pouco. Porque o governo de leis é uma das principais marcas do mundo civilizado, pois promove a paz e estimula a concórdia, que são virtudes da justiça. O presidente Michel Temer, que foi deputado constituinte e participou da elaboração da Carta Magna de 1988, disse que não há caminho fora da Constituição e que é preciso preservá-la. Eu sempre digo com muita frequência que é importantíssimo preservar a Constituição. Aliás, como aqui disseram, não há caminho fora da Constituição. Há o fundamento de que é preciso manter a regração jurídico institucional para manter a estabilidade do nosso país. Obrigado.